Fala sobre a Laurinha. Sobre a Laurinha, maravilha, meu amor. Meus queridos, eu, essa semana, eu consegui transferir pra minha conta do Bradesco todos os R$4.700 que nós arrecadamos com o leilão do filtro de ar, tá bom? Somando ao leilão do amortecedor, são R$9.000 que a gente conseguiu arrecadar com a bondade de todos vocês, que deram lances em peças velhas que não tem nenhum valor, a não ser o sentimental e o propósito, ajudar a Laurinha. Então eu fico muito feliz de ter sido esse instrumento, fico muito feliz de ter amigos como vocês que doaram R$2,00, R$5,00, R$10,00. Amigos fizeram doações generosas, tanto que o meu amigo Renato Castro levou o amortecedor, tá? Na primeira campanha, no primeiro leilão. Não vou mencionar o quanto ele doou, mas foi uma quantidade muito significativa e todos os lances do amortecedor foram pra Laurinha. Depositei na conta dela, deu R$4.300 de bolinha, tá bom? Agora nós fizemos o leilão do filtro de ar, que eu usei em BRs perdidas, tá sujo de poaca, dá R$230,00, arrecadamos mais R$4.700,00. Meu amigo Eduardo Coupe, também de Bragança Paulista, arrematou com um lance muito generoso. Já combinei com ele de entregar esse filtro de ar em mãos, porque ele tá próximo de mim, tá? E todos os lances que foram dados, os de R$2,00, os de R$5,00, os de R$10,00, os de R$15,00, os de R$50,00, todos vão ser depositados esta semana pra conta da mãe da Laurinha, tá bom? Falta pouco mais de R$1,00 milhão de reais pra que a Laurinha consiga o recurso pra ir para os Estados Unidos tomar essa medicação pra se curar do AME, pra ter uma vida saudável, uma vida feliz, tá bom? Então, ainda não vencemos, ainda falta pouco, mas ainda falta uma grana, um milhão não é uma coisa pouca e barata. Então, se você ainda pode participar dessa campanha, aqui no descritivo do vídeo tem todos os bancos que a família da Laurinha possui, a Vaquinha, Paypal, enfim, o seu banco está lá, faça uma doação de R$5,00, de R$10,00, do que for, tá? De grão em grão, a galinha enche o papo. Começamos essa campanha em meados de... acho que foi meados de agosto, não foi bem? Eu já nem me lembro mais, mas foi mais ou menos em agosto. E nós não tínhamos nada, precisávamos de R$12 milhões de reais. É um absurdo o valor desse remédio. O governo federal já entrou com um pedido junto à farmacêutica para que dê um desconto de R$2 milhões e produza essa vacina aqui no Brasil. Vai ser aplicado através do SUS, então aí não tem mais despesas hospitalares, de anestesistas e de tudo mais, que é uma conta à parte, que a família da Laurinha vai ter que pagar, tá? Mas a farmacêutica, ela pode se recusar a produzir qualquer tipo de vacina no Brasil. Ela é tipo uma sugestão do governo federal. Quebra esse galho pra nós, né? Dá um descontinho de R$2 milhões. E a farmacêutica simplesmente pode chegar e falar, não, show the money. Infelizmente ela pode fazer isso, tá bom? Então, o fato é o seguinte, a Laurinha não tem tempo para esperar que a farmacêutica se solidarize ou que o governo dê subsídio ou que vire lei e que vá para o Congresso. Você imagina se alguma coisa tem que passar pelo nosso Congresso? Você imagina, né? A primeira coisa que aqueles caras vão perguntar é, quanto que eu vou ganhar para liberar este remédio? Infelizmente a gente não pode contar com os nossos políticos, mas a gente pode contar com a gente, tá? Então, eu agradeço a todos vocês que fizeram as doações. Aqui no descritivo tem todas as continhas. Se você quiser hoje, faz uma doação lá. 5, 10, 15, 2 mango, R$2, tá bom? Muito obrigado por todos vocês que se envolveram nessa campanha e a campanha não acabou. Obrigado. 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 Obrigado.